Na segunda-feira, dia 12, a apresentadora de televisão Sabrina Sato recorreu ao Instagram em busca de sugestões para aproveitar o dia dos namorados como solteira. Ela compartilhou em seus stories que há 15 anos não passava essa data sozinha e estava curiosa sobre como as pessoas solteiras costumam comemorar. Eu acho que este é o primeiro dia dos namorados em que estou solteira nos últimos 15 anos. O que vocês sugerem para uma solteira no dia dos namorados? Presentear a si mesma é uma opção bacana. Sair com amigos também, declarou, divertindo seu público. Sabrina Sato está solteira há pouco tempo, tendo anunciado o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagli em março deste ano. Desde então, a famosa não assumiu nenhum novo namoro, embora a mídia tenha especulado alguns possíveis relacionamentos da artista durante esse período. Duda Nagli em março deste ano. Duda Nagli em março deste ano.